Tava de boa na favela, ela mandou mensagem, uma fotinha no Instagram e um nudesinho no WhatsApp Eu não liguei na intenção dela, ativou o mal do maldade, convocar tuas amiguinhas, eu lhe rola, sabe o nada? Tira a calcinha, ele passa a linguinha Essa linguatinha, igual na cheira Tira a calcinha, ele passa a linguinha Essa linguatinha, igual na cheira Diogo Leão no beat, explodiu Tava de boa na favela, ela mandou mensagem, uma fotinha no Instagram e um nudesinho no WhatsApp Eu não liguei na intenção dela, ativou o mal do maldade, convocar tuas amiguinhas, eu lhe rola, sabe o nada? Tira a calcinha, ele passa a linguinha Tira a calcinha, ele passa a linguinha Essa linguatinha, igual na cheira Tira a calcinha Tira a calcinha, ele passa a linguinha Essa linguatinha, igual na cheira Tira a calcinha, igual na cheira Diogo Leão no beat, explodiu Como diria o Danilo chatinho Tava de boa